Então pessoal, observa aí que show de bola, né? 15 animais vendidos, a gente entregou ontem para o cliente O cliente aqui vizinho da gente mesmo, pessoal Foi aqui para a Bahia mesmo, né? Vizinho aqui da gente, então o cliente comprou, ficou muito certefeito Principalmente com esses animais paridos aí, né? Observa que esses cordeirinhos, show de bola, né? Então, fica até na final desse vídeo Que na final desse vídeo eu vou estar mostrando o reprodutor Que foi junto com esse lotinho aí, né? Que é 15 animais para o reprodutor Então observa para você ver que maravilha Olha os cordeirinhos, né? Show de bola Tá aí umas marranzinhas novinhas A partir de 4 meses de idade Essa ovelha aí tem um pouquinho mais fina Essa é uma ovelha mais velha, né? Que ainda dá para tirar muitas crias ainda Então é um lotinho que o cliente comprou E ficou muito satisfeito Então show de bola Não perca tempo Sempre estou deixando o telefone para contar Está aqui na tela do vídeo Você já adquiriu os seus animais Tem animais da raça santinês, da raça dorper Os animais da raça boer, beleza? Aqui na propriedade a gente tem Para estar separando os lotinhos De venda para compartilhar para você aí no nosso canal Então pessoal, a propriedade fazenda água fria Ouvi nos canal Aqui próximo em Barra do Choça Bahia Então observa aí agora para você ver aí O reprodutor da raça santinês O cliente comprou para fazer a estação de monta Com esses animais que a gente entregou para ele, né? Então observa que maravilha aí Ele comprou esse lotinho das fêmeas E comprou esse reprodutor Show de bola, ó Observa para você ver a altura desse reprodutor É um reprodutor aí Alto, né? Bem feito de pernil Para o cliente estar fazendo a estação de monta Na propriedade dele Para estar apurando a área toda genética da raça santinês Fica com esse vídeo de hoje Se você gostou, pessoal, agora vai deixar aquele like Para nos ajudar aí no nosso canal Se você não é inscrito, se inscreva Ativa o sininho Para não estar perdendo o próximo É nóis e tamo junto